Seu amor sobreviveria a um reality show? As pessoas têm que saber lidar com a realidade do dia a dia. Sheila e Xuxa contam sua história. Não estava no meu script me apaixonar. Em Londres, uma entrevista com a rainha do basquete, Hortência. E mais, ex todo mundo tem. Muitas vezes causam grandes estratos, né? Renato e Cristiano ensinam como lidar. Hoje, Love School. Love School.